Trabalhadores ambulantes de São Paulo estão enfrentando um grave problema neste período de quarentena A falta de dinheiro para itens básicos, como alimentação A reportagem é de Daiane Ponte A quarentena no estado de São Paulo começou oficialmente no dia 20 de março E os trabalhadores ambulantes estão sentindo na pele os impactos Temos recebido muitos vídeos dos ambulantes reclamando de não saber o que fazer para pagar suas contas Sabemos que a maioria dos permissionários ambulantes e dos ambulantes em geral Precisa muito de uma ajuda para no mínimo ter o que comer Algumas medidas têm sido adotadas para auxiliar trabalhadores que não têm nenhuma renda neste momento de pandemia No Paraná, por exemplo, a merenda escolar será mantida para milhares de alunos E na capital paulista, pessoas de baixa renda terão isenção na conta de água por 90 dias Para não ficar sem luz e água, conseguir manter minimamente o acesso básico aos direitos E também manter mínimas condições de cuidar da sua saúde A gente precisava proibir corte de luz e água E de preferência isentar, porque é um problema comum a todos Tem muitas famílias que dependem das crianças e tem a escola para comer também Então a situação é muito emergencial mesmo E a ideia é que a gente consiga expandir de 3 meses para 6 meses o auxílio E garantir que não tenha alterações para que se reduza esse acesso que foi proposto Costurado e conquistado na semana passada na Câmara O que tiver de medida emergencial para garantia de direitos básicos já é uma grande conquista Então a renda básica está vindo aqui como um direito básico das pessoas poderem atravessar essa crise Garantindo pelo menos o alimento de todos os integrantes da família Precisamos da ajuda do governo Existe um projeto que está em andamento Só precisamos que seja concretizado Essa é a nossa esperança As redes de apoio a esses trabalhadores têm feito um apelo de solidariedade a toda a sociedade Para ajudá-los num momento tão difícil É uma vaquinha online buscando arrecadar para comprar artigos de primeira necessidade Como comida, remédio, enfim, artigos de limpeza Coisas mais importantes Então a gente tem organizações em nove estados do Brasil E a gente vai repartir essa vaquinha nas nossas associações e sindicatos Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato Mas que eu vi isso aqui Então a gente vai repartir essa vez Como você vai ver Então a gente vai repartir essa responsabilidade Obrigado.